Tanto mistério Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oiá É vibrante, é faceira, é filha de oiá De vermelho ou de rosa, é filha de oiá Quando a força lhe chega, epá rei oiá Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oiá É vibrante, é faceira, é filha de oiá De vermelho ou de rosa, é filha de oiá Quando a força lhe chega, epá rei oiá Tanto mistério guardado no coração dessa moça É você se vê ciumento e se quer uma coisa, ela briga demais Tem a força do vento, é um forte temporal No seu corpo moreno, no jeito sensual Ela é guerreira e seu canto é força contra o mal Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oiá É vibrante, é faceira, é filha de oiá De vermelho ou de rosa, é filha de oiá Quando a força lhe chega, epá rei oiá Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento Filha de oiá, força do vento Bate o tambor pra viver alegrias nunca sofrimento É moça caprichosa, é filha de oiá É vibrante, é faceira, é filha de oiá De vermelho ou de rosa, é filha de oiá Quando a força lhe chega, epá rei oiá Epá rei Epá rei oiá Epá rei Obrigado.